Boa tarde a todos, acho que o momento é oportuno que eu faça algumas colocações em torno de algumas pendências que vocês estão sabendo a conta gotas. Primeiro, aceitei o convite do presidente para permanecer no cargo de vice-presidente de futebol, com muita alegria, com muita satisfação, aceitei esse pedido depois de poucas horas de reuniões com quem eu deveria ter e a decisão foi tomada na manhã de ontem e imediatamente colocada ao conhecimento de todos através do site oficial do clube e hoje pela manhã eu simplesmente tive um café sete e pouco da manhã antes do Wagner Mancini viajar de férias e conversei com ele em torno de alguns estabelecimentos de metas para o ano de 2022, uma vez que quando a sua contratação em outubro de 2021 ficou estabelecido que ele faria um contrato de outubro de 2021 a dezembro de 2022, então hoje pela manhã eu ratifiquei este contrato através do estabelecimento de algumas metas que são de economia interna essas metas, mas estabelecia ao treinador, defini juntamente com ele, ele se tornou favorável às metas, então dessa forma nós vamos continuar o contrato estabelecido no dia, em meados de outubro. Segunda informação, é que, ou terceira informação, né, a primeira é minha manutenção, a segunda a manutenção do Mancini, a terceira a saída do nosso querido lateral esquerdo, ex-lateral esquerdo, coordenador técnico, né, o nosso Marcelo Oliveira, se desligou do grupo hoje, uma decisão difícil de tomar, mas oportuna, definida e acatada e tomada, ponto. Posteriormente, chamei o treinador, o auxiliar técnico permanente, o Thiago, também o desliguei do quadro de funcionários do clube, ou seja, esses dois profissionais não fazem mais parte, dois grandes profissionais que não fazem mais parte do departamento de futebol do Grêmio, então, iniciando assim um processo de reformulação, de reestruturação do nosso departamento de futebol. Agradeço, sobremaneiro, o empenho de ambos, são dois estupendos profissionais, mas que, infelizmente, devido ao momento vivido pelo clube, principalmente sob o aspecto financeiro, nós tivemos que sacrificar esses dois grandes profissionais. Sem sombra de dúvidas, farão falta, sem sombra de dúvidas, farão falta ao clube, mas nós temos que ir para o sacrifício. Todos nós aqui estamos indo para um sacrifício muito grande, que é trazer o Grêmio para o lugar que ele deve se manter ad eternum, ou seja, na primeira divisão. Então, o nosso trabalho de recuperação do Grêmio começa hoje, ou melhor, já começou na sexta-feira, pós-jogo, uma reunião com a comissão técnica, análise do desempenho dos jogadores, da própria comissão, e as decisões que foram tomadas no final de semana. Minha palavra fica à disposição de vocês. Qualquer pergunta, não precisa filtro. Comigo, nunca precisa de filtro. pode fazer a pergunta que quiserem, mas também tem o direito de me responder ou não a pergunta. Espero e tenho convicção que estou tratando com grandes profissionais, e dessa forma responderei todas no mais alto nível, se assim for desejado por vocês. Caso contrário, vocês estabelecem as regras do jogo. Tudo bem, Denis. A gente tem várias perguntas para te fazer, justamente nessa questão da reformulação, das reformulações. Então, me permita começar perguntando a respeito das possíveis saídas, as eventuais saídas próximas de dois jogadores, que seria a saída do Wanderson, que tem essa negociação que a gente sabe que está adiantada, e também a questão do G.U.P.R., que já não ficou à disposição na reta final da temporada. O que está faltando para que sejam efetivadas as saídas desses dois jogadores? Bom, primeiro o Wanderson, a pergunta foi feita, eu vou responder na ordem de pergunta. A primeira é sobre o Wanderson. O Wanderson, realmente, nós recebemos uma proposta, se ela está sendo estudada, ou ratificada, ou melhorada, ou discutida, com o clube que fez a proposta, justamente com o seu empresário. Estamos aguardando a definição por parte deles para concretizar o negócio. E, segundo o Jean-Pierre, nós tivemos, na semana passada, uma reunião com o empresário dele, com uma proposta do Alaves, por um período de prazo que eu não concordei, e subestabeleci um novo contrato, com novas cláusulas, com novos prazos, e aguardo um posicionamento deles em relação a isso. Denis, eu queria ver com você a situação do lateral esquerdo Bruno Cortes, porque hoje pipocou a informação de que o Grêmio está interessado na sua renovação. De fato, o Grêmio fará a renovação do Bruno Cortes, e essa limpa no vestiário, que tanto foi comentada, será feita com base em que critérios, por gentileza? Limpa no vestiário, eu não comentei, Matheus. Eu comentei que o Grêmio vai fazer um projeto de reestruturação do departamento de futebol em função do momento que nós estamos vivendo. Em nenhum momento, em nenhum momento, eu disse que nós faríamos uma limpa. até porque não tem sujeira dentro do vestiário. Tem profissionais, que prestaram belos serviços ao Grêmio, e eu não vou falar individualmente em nenhum deles, tá certo? Eu falei desse especificamente, que é do conhecimento público, agora, a renovação do Cortes é vocês que estão dizendo que vai acontecer. Isso não está definido, nós estamos analisando o mercado, hoje é o primeiro dia que nós estamos efetivamente trabalhando dentro do Grêmio, dentro do CT, do clube, buscando a viabilização de alguns negócios de curto, médio e longo prazo. Então, não tem nada definitivo em relação ao Cortes, nem da sua saída, nem da sua permanência. Agora sim. Boa tarde, Denis. Boa tarde, Fernando. Eu queria que tu colocasse um pouco mais desta convicção e esta decisão de manter o Wagner Mancini. A gente está vendo aí o aproveitamento do Mancini é 47,6, se a gente pegar o Havaí, que subiu em quarto na B, ele teve que fazer 56%, quer dizer, seria menor. Então, não são pelos números exatamente, é alguma coisa que tu visite na condução do projeto, no trabalho, alguma coisa que tu visite lá dentro que não passam necessariamente pelo aproveitamento do Mancini. Eu queria que tu explicasse melhor isso, Denis, o porquê dessa convicção da manutenção do Wagner Mancini. Obrigado. Fernandinho, desculpa, Nando Gross, eu trabalhei com ele 50 dias. A minha convicção foi a evolução de um clube que ele pegou sem conhecer os jogadores e conseguiu num curto espaço de tempo tirar o melhor deles. E se tivesse chegado com um pouquinho de antecedência e o percentual dele pelo número de jogos, o Grêmio ficaria entre os seis primeiros. Teve algumas partidas que eu não gostei, teve, foi discutido, foi discutido amplamente. Agora, a nossa convicção em torno do Mancini é que o Mancini é um treinador experiente, que conhece a cultura do Grêmio, principalmente a cultura do Grêmio Futebol Porto Alegrense, foi jogador dessa equipe, desse clube, em 1995, fez um trabalho sem ter indicado um jogador, pegou um time pronto, não pôde fazer nenhuma modificação, trabalhou exaustivamente, venceu partidas importantes, fomos prejudicadas em outras, que eu não deixo de dizer isso e não vou deixar nunca, a não ser quando me calarem definitivamente, mas o Grêmio foi muito prejudicado, se não fosse prejuízo, o Grêmio não teria caído para a segunda divisão, mas não passa por aí a não permanência na Série A, apenas um detalhe, e eu tenho a convicção que o Wagner, com o tempo, pode fazer um grande trabalho e recolocar o Grêmio na primeira divisão do futebol brasileiro. Denis, tudo bem? Boa tarde. Você falou aqui que não vai comentar individualmente sobre jogadores, mas a gente fala muito em fotografia de grupo, Denis, a fotografia do Grêmio vai mudar para essa Série B, ou seja, o Grêmio vai ter que cortar, acho que você mesmo já usou essa expressão, cortar na carne algumas coisas, alguns jogadores de repente com um contrato que tem um salário um pouco maior, e fazer novas contratações para a Série B do Campeonato do Brasil, está nesse projeto de vocês, essa mudança de fotografia, de cenário do grupo de jogadores? Eu estou discutindo muito mal, Gustavo, eu gostaria que refizesse a pergunta, porque não está legal o som. Perdão, eu não consegui te ouvir. Agora sim, agora eu te ouvi. Ah, não, agora está me ouvindo. Agora eu estou te ouvindo bem. Tá, perdão, perdão. A minha pergunta é o seguinte, você falou que não vai falar de jogadores propriamente que vão sair e tal, mas a gente fala muito de fotografia de grupo, né, Denis? Está nesses objetivos iniciais de vocês mudar a fotografia de grupo para a Série B, ou seja, o Grêmio vai ter que dispensar jogadores e contratar outros para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Como é que vocês estão trabalhando esse cenário também do grupo de jogadores? É, Gustavo, a mudança de fotografia, quer dizer, isso é uma área que eu não entendo muito o que é fotografia, tá? Eu te diria assim, eu estou tratando com profissionais, com profissionais de futebol, muitos jogadores deixarão o grupo, o grupo principal, o clube, muitos deixarão o clube, alguns jogadores serão contratados, agora, se tu chamas isso de mudança de fotografia, é isso que vai acontecer. Muitos jogadores sairão, sem dúvida alguma, e outros jogadores chegarão para suprir essas vagas que ficarem abertas. Eu te diria que serão bastante o número de mudanças que ocorrerão no plantel do clube, sem dúvida alguma. Boa tarde, Denis. Certamente, o diagnóstico do Grêmio tem no Mancim também um já conhecimento do que esse grupo precisa das carências para o ano que vem e quem também, o clube também, não conta para a próxima temporada. Dentro disso, até pelo nome que envolve, pelo investimento todo que o Grêmio teve, da relação com a torcida, como é que está o Douglas Costa nesses planos para 2022? Olha, Bruno, por tudo que aconteceu o ano passado e o empresário dele foi de uma sensibilidade, de uma parceria muito bacana conosco, eu te diria que eu vou voltar, aliás, eu tenho uma chamada que eu tenho que responder para o procurador, para o empresário, para o agente do Douglas Costa. Esse jogador, todo mundo sabe que é um jogador caríssimo, é um jogador excepcional, mas que deu pouco retorno ao clube, sem dúvida alguma, é um craque de bola, mas teve muito tempo machucado, teve muito tempo lesionado, então nós temos que conversar, nós temos que conversar, é um jogador jovem ainda, na minha maneira de ver, muito qualificado, tem muita qualidade, Bruno, mas não tem nada decidido em relação a ele, ele é um jogador muito caro, realmente, para o momento que o Grêmio vai jogar, para o momento que o Grêmio vai disputar o melhor, Bruno, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, que é a Copa Brasil e que é o Campeonato Gaúcho, e nós vamos disputar os três campeonatos com o objetivo de ganhá-los, sem dúvida alguma, Bruno. E quanto ao Douglas Costa, é difícil a manutenção desse jogador no plantel, por tudo que eu já te evidenciei. Denis, boa tarde. Continuando na situação do Douglas Costa, como perguntou o Bruno, hoje pela manhã você conversando também com o Darcy Filho, nosso colega, um dos torcedores fez uma menção lá, que não gostariam, a torcida não gostaria da permanência do Alisson e do Douglas para o ano que vem, e você falou que a torcida é clara mandatária do clube. Eu queria fazer uma pergunta a respeito disso. A decisão do Douglas Costa permanecer no Grêmio passa só por ele ou o Departamento de Futebol também avalia, além do desempenho, as atitudes recentes que ele teve, de algumas questões de indisciplina, principalmente fora de campo com questões de festas. Só pelo Douglas ou pelo Departamento de Futebol também? Festas é boa, né? É legal. Isso é uma relação custo-benefício, tá? Negócio para ser bom hoje em dia nesse mundo aí totalmente proativo, totalmente online, né? Que vocês sabem tudo na hora que acontece, né? Vocês têm que ser sabedores que nós também estamos ligados 24 horas por dia, a gente sabe, ou melhor, a gente fica sabendo de quase tudo que acontece, né? Inclusive, tem notícias hoje de gente que não apareceu em casa desde quinta de noite, né? Quer dizer, porra, ficou quatro dias fora de casa? Então, a festa foi boa mesmo. Agora, estão de férias, né? jogadores de futebol, eles não pensam muito parecido com a gente, não. Nós que somos réis mortais, né? Eles têm um outro conceito. Agora, é uma relação de custo-benefício, viu, Maurício? Essa relação é uma relação muito utilizada nos dias de hoje, né? E eu me submeto a utilizá-la nesse momento por entender que ela é totalmente pertinente à tua pergunta. Então, tudo é uma relação de custo-benefício, é uma relação de vontade do Grêmio, é uma relação de vontade do atleta e outra coisa. Negócio, para ser bom, tem que ser bom para ambas as partes, né? Se só for bom para o Douglas, não vai acontecer. Se só for bom para o Grêmio, não vai acontecer. Então, nós temos que manter o equilíbrio, manter as conversações para exatamente buscar o que for melhor para as partes. Ô, Denis, ainda falando de jogadores de renome, o Rafinha e o Diego Souza estão nos planos do Grêmio para a próxima temporada? Você vai procurá-los para renovar o contrato deles? Nós estamos fazendo uma análise bem detalhada, começamos na sexta-feira e assim que eu tiver uma posição a respeito de cada um desses atletas, eu vou imediatamente comunicar à imprensa. Oi, Denis, eu queria te perguntar sobre perfil de reforços, porque logo depois do último jogo da temporada, o Mancini falou sobre as características de jogar a Série B. que tipo de jogador é esse que vocês estão procurando no jeito de jogar e na grana para caber no bolso do Grêmio? E te parece que vocês conseguem buscar já agora, antes do Natal e do Ano Novo? É lógico que eu tenho que buscar antes do Natal e do Ano Novo, não sei se eu vou conseguir, mas eu já estou trabalhando desde sexta-feira no intuito de definir quem e quais posições nós vamos necessitar e quantos jogadores nós vamos necessitar em função dos jogadores que nós vamos, jogadores que têm contrato encerrado, que não vão renovar, jogadores que ainda têm um contrato por encerrar, que serão encerrados antecipadamente, jogadores que não querem ficar no clube e o clube não quer ficar com eles, ou seja, tem aí uma série de jogadores e nós temos que trabalhar e estamos trabalhando, eu só saí do CT para vir gravar essa coletiva com vocês, porque vocês são merecedores de explicações e eu tenho que me dirigir ao torcedor do Grêmio e eu me dirijo através de vocês com o maior prazer, agora eu preciso trabalhar e desse jeito eu não consigo trabalhar nem nas minhas empresas nem no Grêmio, porque o meu telefone não para de tocar e são vocês e com toda razão, então eu resolvi fazer essa coletiva porque a partir de agora eu estou trabalhando e sempre que tiver uma posição para dar a vocês, eu vou acionar a nossa assessora, a nossa gerente de comunicação para que ela mantenha o contato com vocês, que agilize uma entrevista e que eu vou colocar todos ao par dos acontecimentos que estão acontecendo. Denis, a gente tem falado sobre o perfil de reforços, o Jeremias acho que falou um pouco sobre isso, eu queria aprofundar mais isso com uma pergunta que é muito mais do torcedor até do que minha, me permita aqui fazer um repasse, porque é o que o pessoal geralmente fala, tu considera que o Grêmio precisa montar um time de Série A na Série B para subir tranquilo ou a Série B precisa ter um time montado de Série B realmente para que os jogadores entendam realmente essa competição e subam com mais tranquilidade? O Grêmio precisa formar uma grande equipe para disputar um campeonato difícil, é esse o perfil do jogador, é um jogador copeiro, um jogador que transpire, um jogador que tenha qualidade para jogar no Grêmio, porque o Grêmio tem outros títulos a disputar, não só o título de campeão da segunda divisão, o Grêmio tem também a Copa Brasil, o Grêmio tem também o Campeonato Gaúcho e o Grêmio vai se preparar para isso, o Grêmio vai contratar jogadores para o Grêmio Futebol Porto Alegrense, independente do que vai disputar, o Grêmio tem que ter uma equipe com a cara do Grêmio, uma equipe competitiva e nós vamos procurar de todas as formas buscar esse tipo de jogador. Onde está esse jogador? Bom, nós estamos vasculhando o mercado, nós estamos trabalhando em todos os mercados existentes com lista de jogadores, com contatos já feitos com alguns jogadores, com algumas assertivas, com outras negativas, já descartamos alguns jogadores, já tem outros jogadores na lista, já conversamos, tem alguns interessados em jogar no Grêmio, mesmo que seja na Série B, jogador de Série A, e é dessa forma que nós vamos formar o nosso novo plantel. Tudo bem, Denis? Boa tarde para você. Em relação à permanência do Wagner Mancini, a gente vê as manifestações dos torcedores nas redes sociais indo contra. A maioria, pelo menos dos grêmistas, pelo que a gente tem acompanhado, não concorda com a permanência dele. Como começar um trabalho com um treinador já pressionado? Isso não pode ser ruim para esse início de 2022, o Grêmio? Se ele começar a mostrar resultados, não. Agora, nós vamos fazer uma pré-temporada muito forte, nós vamos trabalhar com muita dedicação, com muito afinco, e, gente, eu tenho que tomar decisões, e eu não vou deixar de tomar decisões, e eu não pretendo agradar tudo e todos, tomara que a minha convicção esteja certa, e tomara que os torcedores estejam, alguns torcedores, porque se a amostragem nunca é de um ambiente grande, muitas vezes é muito melhor, é muito mais bacana, do ponto de vista de quem observa, o percentual de tanto, por exemplo, qual é a densidade? Qual é a camada? Quem são? Qual é o grupo? Porque estatística, eu faço uma contigo. a melhor estatística que a gente teve foi o Wagner Mancini, 47,6% de todos os outros três treinadores que passaram pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro. Essa é uma estatística, isso é um número. agora, por que esse número não está sendo definido? Por que esse número não está sendo aceito? Por que esse número não está sendo levado em consideração? Estou fazendo uma pesquisa em qual universo? Quem são essas pessoas? Quais são os interesses? De onde vem isso aí? É isso que eu tenho que saber. Caso contrário, é um número isolado. assim como eu recebo muita crítica, eu recebo muito elogio, ô Wagner. Agora, eu trabalhei com ele. Eu conheço ele. O responsável pelo Departamento de Futebol sou eu. Não, agora sou eu mesmo, não é por 50 dias. Agora é até o final do ano. E nós vamos até o final do ano mostrar por que nós viemos aqui. E eu não estou aqui de brincadeira, não. E eu já provei isso nesses 50 dias que eu fiquei aqui. Agora, se vocês acharem que foi ruim, bom, é uma questão individual. Boa tarde, Denis. Nessa reta final do Campeonato Brasileiro, a torcida se sentiu um pouco distante do clube e até entende que isso, de certa forma, prejudicou a situação que a gente acabou vivenciando. Para a temporada 2022, a direção gremista vai buscar novos planos associativos ou campanhas que visem a aproximação do torcedor com o clube? Eu senti a ausência do torcedor por determinação da CBF, por determinação do STJD, que não permitiu que a torcida viesse no campo. Quando permitiu, a torcida do Grêmio deu show nas arquibancadas. Aliás, como sempre dá, talvez isso aí seja um fator que prepondere junto à CBF para tomar esse tipo de decisão autoritária quanto ao Grêmio. uma vez que eu vi em N estádios, eu não vou nem citar os nomes de estádios para não gerar polêmica, em N estádios, não foi um estádio só, nem dois, nem três, nem quatro. Ainda no último jogo, eu vi invasão de campo e não foi na arena e não aconteceu absolutamente nada com os clubes. na decisão eu vi, na decisão do Atlético Mineiro eu vi invasão de campo. No jogo do Santos eu vi invasão de campo. No jogo de São Paulo eu vi invasão de campo. E por que que só o Grêmio é punido? É isso aí que deixam alguns brabinhos. Eu sei. Mas não faz mal, eu vou continuar defendendo o meu Grêmio até que me calem definitivamente. Não vão me calar. Enquanto eu estiver aqui é pau-ferro, não tem história. Prejudicaram o Grêmio e vão levar porrada. Bateu, vão levar. Acabou, gente. Acabou. Ou vocês não vão comentar os pênaltis que prejudicaram o Grêmio em cinco rodadas do Campeonato Brasileiro? Ah, se tivesse, ah, se, 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 se nada. é muito fácil depois ficar cornetiando, ficar criticando. Agora, por que que não deixaram o meu torcedor do meu lado? Por que tiraram o torcedor do Grêmio de dentro do estádio? Em 2014 foi um escândalo. Aquele caso de racismo. Logo em seguida puniram o jogador do, 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 do clube aí de Santa Catarina e depois voltaram atrás. E com o Grêmio não, só prejudicam o Grêmio. Querem me calar? Não, vão me calar, não. Eu espero só que vocês repercutam tudo isso. Porque isso você tem que repercutir também. Não estou querendo pautar ninguém, só estou falando a verdade. Se eu estiver dizendo alguma mentira, por favor. Sou todo ouvidos. Denis, boa tarde, meu querido amigo. Denis, você falou aí da questão dos números do Wagner Mancini, mas aí a bronca geralmente da torcida é porque essa dita evolução foram contra times reservas. Já com times titulares ele fez uma bagunça contra o Palmeiras, bagunça contra o América Mineiro. Eu queria saber quais são os embasamentos, os argumentos de que realmente teve uma evolução já que a torcida não enxerga assim. Se me permitires, Denis, tu falou também ali da questão que o grupo fez um belo trabalho, mas se tivesse feito um belo trabalho tinha salvado o Grêmio porque teve algumas oportunidades de sair. Onde é que está a criatividade também do centro de análises do Grêmio? Porque em algum momento na história do Grêmio nós já achamos um Alex Telles, nós já achamos um Wendel. Por que o Grêmio não consegue achar jogadores corretos para suas posições? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Diego. Olha, por que o Grêmio não consegue achar jogadores? O Grêmio procura jogadores no mercado de acordo com o seu competente, com a sua competente área de avaliação de desempenho, análise de desempenho, melhor. O nosso CCD, CDD, me corrija aqui a minha gerente de comunicações, CDD, que é um órgão muito competente. Agora, gostaria de fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda contigo contigo que, ou com todos os demais companheiros teus aí da imprensa, que será que não está sendo um pouquinho rude demais a cobrança em torno de um trabalho de 45 dias? Será que não está sendo um pouquinho precipitado a análise de vocês em relação ao trabalho realizado? Será que não está faltando um pouquinho de profundidade, conhecimento do que se passa dentro de um clube de futebol? Será que não está faltando um pouquinho mais de compreensão por parte de tudo aquilo que a gente chega num clube que tem uma cultura diferente, que vive um momento diferente, que vive uma crise interna muito grande, com um vestiário totalmente dividido, com problemas de sobreposição de jogadores, com um plantel que talvez não fosse o plantel ideal? Será que nessa análise, Diego, você não está sendo muito forte? Será que você está sendo bem amplo e contemplativo com todas as questões que você está colocando? Eu acho que é um pouquinho exagerado, hein, Tia? Eu queria saber se você entraste numa empresa e eu puxo para o meu ramo, que eu sou empresário, em 50 dias o que você ia fazer? Se você viesse aqui para o Grêmio, eu queria saber o que você ia fazer em 50 dias, com toda essa expertise que você tem. e não só tu, Diego, todos os jornalistas que me questionaram. Eu queria ver o que vocês iriam fazer, porque criticar, gerar fato novo, buscar alternativas extemporâneas, isso é muito fácil fazer, gente. Eu quero ver, decidir, tomar decisão, fazer acontecer, mostrar resultado. se vocês não viram o resultado, gente, desculpe, o culpado não são os outros, o culpado então sou eu, porque eu vi os resultados acontecerem. Se vocês acharam pequenos, é que vocês não sabem como é que estava isso aqui. Aí é outra questão. Aí o problema é de vocês, não é meu. Se vocês não conhecem os problemas, o problema não é meu. Não sou eu o gerador desse problema. Não fui eu que gerei esse problema. Fui eu que tentei dar o meu melhor como gremista que sou para que as coisas melhorassem. E acho que melhoraram. E vocês da imprensa, aí como um todo, eu posso citar os nomes, elogiaram algumas das mudanças e criticaram outras mudanças que foram feitas. Agora, largar no jargão do popular, Diego, me desculpe, não vou embarcar nessa. Melhoraram. Oi, Denis, boa tarde. Bom, deixa eu pontuar algumas coisas aqui antes de fazer a pergunta, até em função do que tu falou e como eu estou sendo acho que o último. Questão dos pênaltis, não vou tirar tua razão de reclamação do que eu... Tua e do Grêmio, tá? Mas acho que aconteceu para todo mundo. A invasão, imagino eu que o Grêmio tenha sido punido porque foi a única invasão de campo com ato de violência. As outras todas que a gente viu não teve ato de violência do Grêmio, a gente sabe que teve. questão do vestuário de... Tá bem colocado, André. Procede as tuas colocações. É isso que eu quero. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Agora, os pênaltis, todo mundo quem, cara pálida? Todo mundo quem, né, cara pálida? A questão da sobrança. Eu não posso falar pelos outros, cara, eu tenho que falar do meu Grêmio, né, Andrezinho? Eu tenho que falar do meu Grêmio. e de minha parte eu vou estar sempre atento às coisas do meu Grêmio. Os demais eu não me... Eu não quero... Vou voltar a dizer, tu já sabe a frase. Eu não quero o mal de ninguém, eu só quero que não seja eu o único prejudicado. Eu quero o meu bem, o bem do meu Grêmio. Só isso. Tá. Sobre a questão das cobranças, Denis, que a gente fez, enfim, a gente faz, eu vou falar por mim, eu até te disse, acho que numa entrevista no ar, que eu achava que o Grêmio ia ser rebaixado e tu disse, olha, espero que não, não estou querendo dizer que bom que eu aceitei. É verdade. Pelo contrário. Até porque tinha eu como jornalista... Quando eu assumi, tu me dissesse que é louco. O time já caiu e tu não sabe. Exato. E até porque eu, como jornalista, que acompanho o Grêmio diariamente, tinha os meus diagnósticos, digamos assim, as minhas informações do que estava acontecendo. Você disse agora aí, o vestiário estava dividido, tinha uma bagunça, enfim. Isso significa que, para que você tenha como você quer, agora que você está definitivamente por uma temporada como viz de futebol no Grêmio. Você vai ter que botar muito a mão nesse vestiário para... Não vou usar a expressão limpa, que você há pouco até refutou ela aí, mas para que você tenha o vestiário como você imagina que ele tenha que ser, para que ele não seja bagunçado e especialmente dividido. André, me oportuniza a fazer uma reflexão bastante ampla desse aspecto da divisão, tá? Eu acho que nós, nós, não são ninguém, são nós, somos nós, Grêmio, cometemos alguns erros que não poderia ser cometido. Por vontade? Não, não foi por vontade própria, foi na tentativa de acertar. Houve, houveram fatos pitorescos pequenos que se tornaram muito grandes por falta de gestão. Não vi gestão no departamento de futebol, infelizmente não vi. Ruptura com o jogador líder da equipe, líder do grupo e esse jogador em comum acordo com a direção ou uma tomada de decisão, não sei por quem, sai do grupo de jogadores no meio de um campeonato. Gente, isso é fatal, isso é mortal. Um cara do tamanho do Maicon, um cara da grandeza técnica do Maicon, não pode sair do grupo da forma que saiu. Isso aí, isso aí, dentro de um vestiário é um canhão. A subida maciça de jogadores da base e aí eu estou fazendo um diagnóstico mais amplo, em detrimento de jogadores mais cascudos, também gera, tem que saber colocar jogadores da base no plantel, porque se não acontece o que aconteceu. Nós temos que juvenilizar o Grêmio? Temos. Nós temos que tornar mais jovem o Grêmio? Temos. gente, não é da noite para o dia. E os meninos que vêm da base, eles não vêm para ser salvador da pátria. Eles vêm como coadjuvantes, os atores principais são os jogadores mais cascudos, que têm mais experiência. O jogador vem da base, ele precisa de um tempo, o jogador sofre muito, ele tem altos e baixos, ninguém veio da base e se manteve. talvez o único que tivesse mantido teria sido o Ronaldo Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho, talvez, pela sua qualidade, mas nem esse veio, ficou e foi titular. Imaginem vocês, se o Ronaldinho Gaúcho sofreu altos e baixos, imagina os demais. Boa tarde a todos, muito obrigado, tchau. Tchau.